Nós tivemos, no início do plano de trabalho da internacionalização da Petrobras e no afundamento da P36, com a morte, lamentavelmente, de 11 trabalhadores, o senhor Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República. E ninguém na comissão parlamentar de inquérito está propondo a convocação do senhor Fernando Henrique Cardoso. Essa proposta da oposição é uma provocação, que não quer investigar nada e quer simplesmente o palanque político. A gente está vendo que a prática aqui vai ser essa de chapa branca. Então está já delineado como é que vai ser o jogo. Não vão se investigar nada, as perguntas vão ser feitas da maneira que eles querem e o que nos interessa hoje é a CPMI.